Olá, o meu nome é Filipe Ribeiro e sou especialista de medicina tradicional chinesa. Eu sempre tive assim uma queda para a parte da saúde e comecei por técnicas de fisioterapia e quase por acaso tropecei num curso de massagem chinesa e pensei, é isto. E então foi aí que comecei a pesquisar e que encontrei o curso que já havia cá. Em 2002, quando eu comecei a estudar, as pessoas ainda perguntavam um bocadinho mas isso existe? O que é isso da medicina chinesa? Não percebiam muito bem, não sabiam sequer que existia. Começava-se a ouvir falar da acupuntura, que é realmente a técnica mais conhecida e o que me fascinou foi realmente não ser uma abordagem de um comprimido para uma dor. Se temos uma dor de cabeça, vamos ali. Se temos um problema gástrico, vamos ao gastroenterologista. É uma abordagem muito completa e o que me fascinou foi precisamente isso. E quando eu comecei a pesquisar, eu achei que era realmente o meu caminho, que não tinha nada a ver com a abordagem convencional, mas sim com esta abordagem mais tradicional que lhe chamo alternativa, mas que no fundo é a base de toda a medicina. E apaixonei-me. Cada vez que as pessoas falavam comigo percebiam realmente que aquilo que eu estava no sítio onde queria estar e realmente gosto muito daquilo que faço. E outra parte muito importante do meu trabalho e que me fascina é que realmente as pessoas hoje em dia praticamente não têm muitas vezes com quem conversar. Então, aqui em consulta é um espaço neutro onde a pessoa pode abrir o coração, onde pode muitas vezes falar das suas preocupações, que às vezes não tem como fazer. e é importante que aqui o faça porque, como eu costumo dizer, tudo conta e tudo é importante para o estado de saúde ou de doença onde chegámos. 80% das nossas doenças físicas começam no plano emocional. São coisas mal resolvidas que nós não conseguimos ou pôr cá para fora ou resolver. Daí ser uma parte tão importante aqui em consulta, as pessoas desabafarem e ter alguém com o que é falar. E ser um espaço seguro onde a pessoa se sinta bem e sinta que pode carregar baterias e que pode, no fundo, ser ela própria. E eu noto muito isto nas mulheres, essencialmente, é que põe tudo à sua frente. A família vem primeiro, os filhos vêm primeiro, o trabalho vem primeiro, às vezes têm cuidado dos pais e tudo isso acaba por ser extremamente desgastante. E se nós não cuidarmos primeiro de nós, não vamos conseguir dar mais nada aos outros ou pelo menos nada de qualidade e vamos estar a esgotar-nos sem ter depois onde irmos buscar. Este espaço de terapia acaba por ser também um pouco isso, um espaço onde se pode carregar baterias, onde as pessoas podem descansar um bocadinho, pensar em si próprias, que é tão importante, tratarem de si próprias primeiro para poderem ter aquilo que dar aos outros. E, no fundo, é isso que a medicina chinesa procura, é equilibrar o ser humano em todas as suas dimensões, que é para que a pessoa possa estar bem, estar feliz e estar equilibrada. As pessoas perguntam-me o que é que a medicina chinesa trata. Trata um pouco de tudo, porque, no fundo, os desequilíbrios emocionais e físicos da nossa alimentação acabam por interferir com a nossa saúde. E a medicina chinesa toca um bocadinho de todos estes pontos, no fundo, para fazer com que a pessoa fique mais equilibrada e que se sinta bem. E, se formos pensar, nós também levamos o carro uma vez por ano à revisão e, de vez em quando, seria bom fazermos assim. Não que fiquemos viciados nestas terapias, obviamente, mas seria bom fazer assim um equilíbrio para estarmos bem, porque a vida acontece e temos os desafios profissionais, os desafios lá de casa, às vezes não comemos tão bem, não descansamos tão bem. E seria ótimo se, de vez em quando, pudéssemos, seja com a medicina chinesa, seja com qualquer outra técnica que nos faça sentir bem, poder equilibrar o organismo e sentirmos bem, sentirmos leves e felizes, porque, no fundo, é esse o nosso objetivo, não é? Então, a medicina chinesa tem várias vertentes. Temos a acupuntura, que são a inserção de pequenas agulhas no corpo em pontos estratégicos. As pessoas, às vezes, perguntam, as agulhas têm alguma coisa? Têm algum produto? Não têm nada? No fundo, eu costumo comparar a colocação das agulhas como se tivéssemos uma rede elétrica no corpo e os pontos da acupuntura fossem como pequenos interruptores. E o que nós vamos fazer é estimular esses pontos para equilibrar o organismo. Depois temos a auriculoterapia, onde podemos pôr pequenas sementes ou agulhas, também muito pequeninas, que no fundo fazem a ponte entre os tratamentos, ajuda com que as pessoas continuem a receber o tratamento, por assim dizer, entre sessões e os pontos continuem a ser estimulados. Temos também a dietética, que é a parte em que usamos a alimentação como terapia, ou seja, não nos ensinam propriamente a comer. Nós sabemos normalmente que é o que é que faz engordar, o que é que não faz e mais neste sentido, ocupa o colesterol, não devemos comer frito e não devemos comer assim, mas a medicina chinesa tem uma abordagem muito diferente. Trata os alimentos como quase medicamentos e então usamos, precisamente, os alimentos para nos ajudar como forma de terapia. Depois temos várias outras coisas que complementam, temos a massagem também, temos as ventosas, temos a moncha, portanto, tudo isto são técnicas que nos ajudam a complementar o tratamento que, no fundo, nós vamos decidir, fazemos primeiro sempre um diagnóstico inicial, vamos tentar perceber quais são as necessidades daquela pessoa, o que é que temos que fazer a nível de abordagem terapêutica e é aí que o terapeuta depois decide o que é que vai fazer e que técnicas é que vai utilizar. Se quiserem saber mais sobre o meu trabalho, está tudo disponível no site com o blog em feliparribeiro.com, onde tem todos os meus contactos e onde poderão, eventualmente, mandar uma mensagem e, se tiverem alguma dúvida, sintam-se à vontade para contactar. Muito obrigada!